Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E gente, eu ainda tô meio assim ó, com o nariz, vocês já sabem, me desculpem. É porque eu ainda tô recuperando, né? Então eu fico às vezes assim, mas não reparem, tá bom? Bom gente, hoje a gente vai fazer um novo desafio que vai ser um verdadeiro caos. Que eu vou o que? Apertar a campainha das pessoas, vou chamar elas, vou sair correndo, vou me esconder. Na hora que ela sair, eu vou entrar na casa dela, invadir a casa dela. Não sei se vocês deram pra entender, mas vocês vão entender ao longo do vídeo, tá? Mas gente, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like, de compartilhar pra todo mundo. E bora lá gente, hoje eu tô aqui me preparando, então vamos pegar as coisas que a gente precisa. Vamos lá, a bomba, porque a gente vai estourar o cofre da pessoa, vai invadir. Deixa eu ver, o que mais que a gente pode pegar, gente? Não sei, acho que só isso. Não gostei mais de alguma coisa. Aquela sacola, caso a gente precise diminuir o tamanho e sair correndo. Eu comecei aqui na sorveteria porque tava chovendo, mas agora já tá mais tranquilo. Bora lá gente, vamos ver no que que isso vai dar. Eu não sei se isso vai dar bom, se não vai, a gente vai ter que ficar escondida, hein gente? A gente tem que disfarçar. Vamos ver, vamos ver. Tem alguém ali? Ali ó, tem uma pessoa ali, tem uma pessoa ali. Tem uma pessoa ali, será que é a dona da casa? É, é a Millie, aquela ali é a Millie. Tá gente, vamos ficar aqui. Gente, agora eu fiquei sabendo que tem uma atualização do lixeiro. Eu não sabia disso, tem as lixeiras aqui. Eu achei demais, depois eu vou testar. Aquela ali era a Millie, gente. Mas eu acho que eu bati na campainha dela agora. Ela não vai ouvir, é só se a pessoa estiver na casa, né? Eu uso, gente, o Brookhaven, os jogos do Roblox, mutado. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Às vezes tem algumas pessoas que usam aqueles carros com sons, com as músicas, sabe? E no YouTube não pode ter essas músicas, senão o vídeo é banido. Dá um tanto de problema. Então eu deixo mutado pra não correr o risco, entendeu? E não atrapalhar o vídeo. Gente, a menina não ouviu nem tchum, nem nada. Vamos ver se tem alguém aqui nessa casa. Ai, gente, a tal da Millie. A tal da Millie tá ali. Vamos fingir a songa, a monga aqui. Vamos esconder a tal da árvore. Será que ela deve estar vendo a gente? A gente tá fingindo aqui, ó. Também. Vamos esperar, gente. Eu quero ver essa Millie aqui. Eu quero ver a situação. Ai, meu Deus do céu. Tô nervosa, gente. Ai, Cleusa. Vai, Millie. Resolve sua vida. Vamos, enquanto isso, vou procurar outra pessoa. Porque essa Millie tá muito enrolada. Sabe? Essa Millie não decide o que ela quer dar a vida. Gente, que isso? Não tem ninguém aqui também no servidor? O que tá acontecendo? Opa. Tem alguém aqui? Será? Mas a pessoa não tá em casa. O que que adianta? Ai, gente. Essa tal dessa Millie não vai sair nunca. Por exemplo, assim. Tem uma menina subindo de bike ali. Vamos observar ela. Vamos ver se ela é da casa ali de cima. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou ficar a minha miudinha aqui. Ali. Ela tá colocando a casa, gente. Tem uma menina colocando a casa. Vocês estão conseguindo ver, né? Aqui, ó. Onde eu tô mostrando com a setinha. Ela tá colocando a casa. Então, vai ser bom. Ela tá escolhendo a casa dela. Vai ser perfeito. Porque ela já vai estar em casa. E isso vai ser bom. Enquanto a gente dá uma olhada na Millie ali. A Millie não decide o que ela quer dar a vida dela, né? Olha lá. A outra colocou a casa. É agora. Tô nervosa, gente. Ai, gente. Vamos. Esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho. Vamos ir mais lateral. Ai, gente. A menina tá ali. Vamos fingir. Cleusa. Vim aqui pra pular. De um penhasco. Gente, ela tá limpando a fachada da casa dela. Ela não pode ver a gente. Tem uma pessoa ali. Será que é a dona da casa? Não sei agora. Não sei agora. Ai, gente. Eu tô nervosa. Eu não sei o que vai dar. Cadê a tal da Millie? A tal da Millie... Será que a tal da Millie entrou na casa dela? Vamos ver. Vamos ver. Será? Vamos bater aqui na campainha. Tô batendo a porta. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Esconde. 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 Será que ela tá ali? Gente. Ai, gente. A Millie tá ali. Ai, essa Millie é muito enrolada. Tô pedindo pra ciência com essa Millie. Achei que ela... Ela tava dentro de casa. Nem, Tchum. Tá? Não tá dentro de casa coisa. Ali. Tem uma menina que tá aqui. É a que tá na frente da casa da Millie. Vamos bater aqui na porta dela. Vai, 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 vai. Vai, vai, apertei. 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 Escondi. Apertei. Escondi. Ela tá descendo. Ai, meu Deus. Ela tá descendo. Ela tá descendo. Ela não viu. Não tem ninguém. Ela não tem ninguém. Oi, Lu. Ela tá falando com alguém. A pessoa vai entrar. É agora. É agora. É agora, é agora, é agora. Sobe correndo. Sobe correndo, gente. Ai, meu Deus, Cleusa. Onde é que era? Onde é que era o cofre aqui, gente? Eu não lembro. Gente, eu não lembro onde que era o cofre. Lascou, Cleusa. Lascou. Lascou, Cleusa. Me baniu, gente. Não deu tempo. Ai, mãe. Não deu tempo. Não conseguimos. Falhamos na primeira missão. Anei. Anei, Cleusa. Eu tava tão empolgada. Achei que ia ser assim, sabe, o O do Borogodó, mas não foi nada, tá? Fomos iludidos. Vamos lá. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Eu tenho confiança ainda. Deu meio errado ali. Ali, ó. Tem pessoa aqui nessa casa. Tá bom que eu sei onde que é o cofre, então tá tudo sob controle. A casa tá aberta, mas, gente, eu não vou invadir. Vou esperar. Vamos esperar. Eu chamei a pessoa e escondi. Ali, ali, ali. Agora. Ela saiu. E agora vamos entrar. Sai, sai, sai da frente, minha filha. Sai da frente. Entrei. Entrei, 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 entrei. Vamos invadir a casa dela. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aê, conseguimos, conseguimos. Glória, conseguimos. O que é isso aqui, gente? Isso é uma aranha gigante? Que horror, que medo. Ai, gente, eu fiquei traumatizada agora. Ai, ai, que medo. Ai, não, não. Vamos para qualquer outra casa aqui. Ali. A aranha tá ali. Ai, ai. Ai, Jesus amado. Ai, ai, a aranha vai me pegar. Ai, não tô preparada. Eu tô muito nervosa. Tem uma aranha ali. Tudo bem, gente. Tudo sob controle. Mas, gente, deu certo até. Deu certo até. Nossa. Ai, gente, a aranha tá ali de novo. A aranha tá me perseguindo. Acho que a aranha ficou indignada. Jesus amado. A aranha ficou revoltada. Vamos ver as casas lá de cima. Aqui. Vamos bater na porta dessa aqui. Essa aqui já é a dona da casa, né? A gente vem e tá correndo. Na cara dela. Ai, eu tô passando pelos fons da casa dela. Mas tá tudo troncada. Eu esqueci desse detalhe. Tô dando uma driblada aqui. Tô dando a volta. Né, gente? Não deu em nada. Vamos entrar na casa dela assim mesmo. Oi, tudo bem? Bati na porta. Saí correndo. Mas só ia correndo pra dentro da casa agora. Cadê? Cadê o cofrinho? Cadê o cofrinho? Cadê o cofrinho? Tadinha da menina. E aquela ali é a polícia. Aquela ali é a polícia. Será que eles vão falar alguma coisa? Vamos ver. Deu ruim ali. Gente, a menina... Ah, que tava aqui a tal da Amile. Vazou. Foi embora, tá? Gente, eu vou aproveitar e falar a frase de hoje. Eu não sei, gente. Deixa eu pensar. A frase de hoje vai ser... Tô pensando, gente. Toda vez eu tento inventar uma frase diferente. Mas deixa eu pensar uma bem legal. Uma bem legal. Mas vai ser... Eu amo a minha casa. Porque eu pensei que eu olhei pras casas aqui. Então a frase de hoje vai ser... Eu amo a minha casa. Tá bom, gente? Essa vai ser a frase. Que eu tô banida dessa aqui, né? Porque a... Gente! Eu tô banida dessa casa. Mas como que eu entrei? O que que aconteceu aqui? Gente, eu tô banida. Isso é algum bug? Porque eu não tô entendendo o que aconteceu. Eu juro que eu não fiz nada. Eu juro que eu não fiz nada. E eu... Eu tô banida dessa casa. Eu tô banida dessa casa. Eu não sei como eu entrei aqui. Olha isso. Gente, isso foi um bug. Daqueles bugs, assim, terrível. Eu não sei o que que houve. Eu não sei, gente. Eu vou invadir a casa dela. Porque ela me baniu a fazer questão. Gente, ela não me desbaniu. Eu não sei o que aconteceu. Já aconteceu isso com vocês? Porque... Ela me baniu de novo. Ela me baniu de novo. Mas olha isso! Ah, eu não consigo entrar na casa dela. Eu só consigo por fora. Isso foi um bug. Mas eu não sei o que aconteceu. Olha isso. Eu não consigo entrar na casa dela de jeito nenhum. Por eu estar banida. Eu só entro até aqui. Olha lá. Não dá pra entrar. Não dá pra entrar. Eu achei que daria. Mas não dá. Eu não sei o que que houve. O que que aconteceu. Olha isso, Jesus amado. Eu terminei de bugar o negócio. Não sei o que que foi isso, gente. Eu tô banida. Mas eu sinceramente eu não entendi o que aconteceu. Vamos bater aqui na porta dessa casa aqui. Ai, meu Deus do céu. A porta tá aberta. Vai, vai, vai. Escondi, esconde, 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 esconde. Escondi, gente. Eu bati e saí correndo. Vamos ver se ela tá aqui na casa. Gente, ela não tá na casa. Eu tô averiguando aqui pra ver se ela tá aqui na região. A dona da casa não tá na casa. Vamos invadir assim mesmo. Porque a gente é meio louco da vida. Vai. Cadê o cofre, Jesus amado? É aqui, né? É aqui. É aqui o cofre. Vamos pegar o din-din e sair correndo. Porque a gente, meu Deus, lascou, lascado. Tem pessoas ali que me viram, fundinha. Me roubaram. Falaram aqui que eu roubei, gente. Coitada das pessoas. Coitada. Me roubaram. Fui eu, certeza, né? Foi eu. Ihu, 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 ihu. Ai, gente, que caos que foi isso. Deixa eu ver se é outra casa nova aqui na região. Opa, casa do lago. Vai ser essa aqui mesmo. Vamos bater aqui na porta da casa dela. Vem aqui, fofa. Abre aqui pra nós. Vai, vai, sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Esconde aqui atrás, esconde aqui atrás. Nossa, gente, essa casa do lago é tudo, né? Depois, quando eu tiver robô, que eu vou fazer a boa e comprar, gente. Mas, por enquanto, eu não tô tendo. Ali, gente, olha, ela parou ali. Ela parou ali, gente. Eu bati no negócio e saí correndo pra ela não me ver. Mas, eu não sei se ela viu. Ai, será que é ela ali em cima? Tenho quase a impressão que eu vi ela. É ela mesmo, é a própria. Ai, eu caí, gente. Eu caí, gente, mas é ela mesma. É a dona da casa. Fechou a casa toda, fechou a casa toda. Vai, 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 dá escorrendo, dá escorrendo, dá escorrendo. Ela fechou a casa toda, tá? Deixa eu ver se dá pra gente ficar na parte de cima. Ali, de Lili. Abriu, 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 abriu. Vai, 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 gente. Abriu, ela abriu, ela abriu. Cadê o cofre, meu Jesus amado? Eu não sei onde que é o cofre. Aqui, achei. Ai, ela abriu o cofre antes, gente. Ela abriu o cofre. Ela me baniu e abriu o cofre. Antes de eu ir lá, não creio. Mas deu certo. Eu consegui pegar o dinheiro, gente. Eu dei um bug ali, mas eu peguei. Ó, gente. O bug. De novo, viu? Eu só não consigo entrar na casa da pessoa. Tipo, de jeito nenhum. Olha lá. Ou consigo, né? Foi o que eu acabei de fazer agora, que eu não sei o que aconteceu. Mas eu já tava banida. Ai, gente, mas ela fez questão de abrir o cofre. Para não ter roubo. Olha isso. Que pilantrinha. E eu tô banida da casa dela, gente. Eu não sei o que aconteceu dessa vez. Mas ela me baniu e mesmo assim eu tô aqui. Como eu também não sei. Eu juro que eu não sei, galera. Eu não sei o que aconteceu. Vamos ver o carro dela. Uhul! Dá pra... Ai, meu Deus. Que carro bonito. Eu sou prima. Eu nunca tinha visto esse carro. Deve ser novo. Nossa, carro bonito. Ah, não. Acho que é porque deve ser pra quem tem aquele outro negócio, né? Vamos afundar o carro dela ali. Ai, que raiva. Eu não tô conseguindo. Tô querendo jogar o carro dela dentro da piscina, gente. Só de raiva também por ela ter me banido. Aí! Agora sim! Agora sim! Uhul! Agora sim, fiote. Agora sim. Vamos sentar aqui com as minhas amigas pra gente conversar e bater um papo. Olha, eu tô com dinheiro. Ela me baniu de novo. Ela me baniu de novo. Vamos ver se dá pra entrar, gente. Agora de novo. Ela me baniu. Gente, eu não sei o que aconteceu dessa vez. O que que aconteceu que os banimentos estão assim? Olha lá. De novo, gente. Eu consegui entrar, ó. Olha isso. Uhul! Eu consegui entrar! Mesmo banida. Amiga, hoje nós temos escola. É, só não tem o carro. Porque o carro, eu afundei o carro, né? Gente, eu não sei o que aconteceu. Qual foi o bug do momento. E é isso. Não sei qual foi o bug do momento. Uhul! Não sei qual foi o bug do momento. Mas é isso. Eu não sei o que aconteceu, galera. Mas, ó. Eu irritei a menina de todo jeito que eu podia. Coitada. Eu, banida, consegui entrar na casa dela. Ela vai me banindo. Demora muito. Mas não tá adiantando. Eu não sei o que aconteceu, gente. Aconteceu totalmente um bug. Ou não sei se tá acontecendo isso com todo mundo. Mas pelo menos comigo aconteceu. Eu fui banida duas vezes nessa casa aqui. Menina. Ela tá falando comigo. Menina. Lá vem. Lá vem. Ela vai falar alguma coisa comigo. Eu não sei o que ela vai falar. Opa. Oi, amiga. Não, nem a minha amiga vai ficar brava. Ela é menina. Oi, amiga. Oi. Gente, eu não sei o que ela deve estar numa raiva de mim. Gota. Ela deve... Te conheço. Sim, né, amiga? Sim, né, amiga? Sou eu. Ela nem tá, viu, falando sou eu. Tipo, nada a ver que eu tô falando com ela. Ela deve estar assim. Quem é essa maluca? Quem é essa louca? Ela deve estar desse jeito. Não tá entendendo nada. Ai, gente. Ai, gente. Sei não. Bestes. Bestes. Vou fazer um suquinho. Assim. Permissão, amiga. Fala permissão, amiga. Permissão, amiga. Gente, ela tentou me banir duas vezes e eu tô aqui na casa dela. Quer ser minha irmã, amiga? Ai, gente. Ela é muito fofa. Achei ela muito simpática. Tipo, ela me baniu duas vezes, mas ela foi simpática. Sim. O sim não foi simpática. O sim não foi simpática. Gente, muito fofinha. Eu gostei dela. Eu vou conversar com ela, falar que é pra um vídeo do YouTube. Mas achei ela muito fofa. Ela me baniu duas vezes, mas ela foi muito fofa. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do desafio de hoje. A gente conseguiu cumprir. Ainda aconteceu um monte de coisa que eu não entendi, né? Vou agora aqui conversar com as meninas e contar pra elas do canal do YouTube. Mas é isso, gente. Então é isso. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like, compartilhar pra todo mundo. E, gente, na minha descrição tem... Tem... Não tô conseguindo... Não tô conseguindo... Moça, não tô conseguindo abrir aqui, não. Na minha descrição tem um curso de desenho muito legal, tá bom? Ah, gente. Ela saiu. Só porque eu ia falar com ela. A decepção, gente. Agora a gente tá aqui. Porque tá tudo inundado. Mas é isso. É a vida, né? A vida é assim. Tá tudo inundado. A gente tá aqui. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um mega beijo e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.